Música Perdoa-me Senhor, perdoa-me porque Às vezes falta fé, porém Senhor jamais, jamais desconfiei do Teu grande poder Se ore e não recebo, se não sou atendido, eu já sei o que é Eu sei que tens poder, a falha está em mim, às vezes falta fé Aumenta minha fé, Senhor, eu sei que estás aqui Mesmo se faltar fé, Tu és onipresente e podes me ouvir Aumenta minha fé, Senhor, sou fraco e sem destreza Mas sei que Tu és forte e sei que o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza Música Às vezes sou provado, às vezes sou tentado, às vezes falta fé Mas tenho a esperança de ver meu Salvador, assim como Ele é Por isso eu imploro, poder para poder continuar cantando E através do louvor, ganhar mais e mais almas para o Teu rebanho Aumenta minha fé, Senhor, eu sei que estás aqui Mesmo se faltar fé, Tu és onipresente e podes me ouvir Aumenta minha fé, Senhor, aumenta minha fé, Senhor, sou fraco e sem destreza Mas sei que Tu és forte e sei que o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza Aumenta minha fé, Senhor, aumenta minha fé, Senhor, eu sei que estás aqui Mesmo se faltar fé, Tu és onipresente e podes me ouvir Aumenta minha fé, Senhor, aumenta minha fé, Senhor, sou fraco e sem destreza Mas sei que Tu és forte e sei que o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza Mas sei que Tu és forte e sei que o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza Aumenta minha fé, Senhor, eu sei que Tu és forte e sei que o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza